E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos lá, mais uma questãozinha pra gente se divertir. Pessoal, lembrar, né? Fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria. E fenômeno físico não altera. Lembrando que toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, né? Por quê? Você tem a água virando gelo, gelo virando vapor, vapor virando água, líquida. Tudo isso é água, não mudou o estado físico. A substância, quando muda o estado físico, ela só muda a agregação, mas ela continua sendo a mesma substância, ou o mesmo tipo de substância. Aí ele diz, a revista traz a seguinte informação científica. O gás carbônico no estado sólido é também conhecido como gelo seco. Gás carbônico, CO2, no estado sólido. Aí no estado sólido, ele tá assim, ó. Um bem colado no outro, tá vendo? Um bem coladinho no outro, ó. A bolinha, C e O, dois, né? Quando passa pro estado gasoso, o que que acontece com as bolinhas? Continua a mesma coisa, ó. Três bolinhas, uma maiorzinha e duas mais pequenininhas. Mas todas juntas. Elas só fizeram o quê? Se separar, né? Mas continua sendo as duas pretinhas com a branquinha. Só que elas estavam agregadas, agora elas se separaram. Aí ele diz, ele sofre um fenômeno chamado sublimação, que é quando passa do sólido pro gasoso direto. Ou seja, passa diretamente do estado sólido para o gasoso. É correto afirmar que a sublimação é um fenômeno? Mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Mudança de estado físico, é um fenômeno físico. Físico, uma vez que não ocorreu transformação da substância. Ocorreu não. Lembre-se, ó. CO2. Era assim, ó. Vê. Tá vendo, ó. Parece, né? Uma cabeça e duas orelhas. Pronto. É o CO2. CO2. Tá? Então tá aqui, todo mundo juntinho. Estado sólido. Quando sublima, continua a mesma coisa. Continua a mesma bolinha com as duas orelhas. Tá vendo que é o CO2. Só que agora eles estão separados. Não é? Então, estado físico é estado de agregação. Quando tá bem pertinho, é sólido. Quando tá mais ou menos, é líquido. E quando tá separadão, é gasoso. Não é não? Então a gente é sempre estado sólido. Eita, estamos sempre pertinhos. Tá? Tchau. Tchau.